Jogos de Playstation 4 e Playstation 5 é na LX Gamer que você encontra os melhores jogos e lançamentos da atualidade Além de encontrar também Jift Cards, PSN de 30, 60, 100 e 250 reais e assinaturas Playstation Em nossa loja você encontra as mais diversas somas de pagamento e pode também acessar nosso clube de membros Nosso canal do Youtube e assinar uma das opções e ter acesso a um vasto catálogo de jogos Salve, salve galerinha do Youtube, aqui quem fala é o Big Jão Então vamos para mais um vídeo, esse vídeo ele vai sair em dois canais diferentes Ele vai sair tanto no meu canal Big Jão TV, ele também vai sair no Big Jão O Sobrevivente Que vai ser onde eu trago gameplays em jogos de mundo pós-apocalipse, mais um canal de gameplays mesmo E eu vou fazer o possível para tentar fazer mais lives nesse canal, mas o meu foco nele seria GTA Enquanto eu não consigo um certo público de GTA, eu vou gravando e postando algumas opiniões e comentários, beleza? Esse vídeo também é um oferecimento de LX Games, né? O da loja, é um parceiro Leandrão Você está procurando jogos em mídia digital, é com ele, tá? Tem gift card também e tem uns bons preços, tem promoções lá Pode confiar, é um amigo de longa data E vários jogos eu adquiro com ele, beleza? Então vamos lá para o vídeo Galera, o intuito desse vídeo explicando basicamente é sobre o que eu estou passando nesse servidor BRPVP em Airfield Tá? Do setor É uma experiência, né? Iniciando o game, eu estou com quase 40 horas jogadas já Mas, não quer dizer nada, né? Mas é o tempo que eu tenho de jogo até o momento E basicamente o que eu queria falar para você é o seguinte O servidor, ele tem um conceito único, né? Que é a questão de uma comunidade de sobreviventes, né? Atualmente agora sem raids Mas com a possibilidade também de guerras, de lutas Mas desde que seja em Airfield de Vibor, né? Segundo o que eu entendi Inicialmente que eu percebi no servidor que existe sim uma grande colaboração da comunidade dos players, né? Eu fui ajudado, né? Diversas vezes nessa live eu falei bastante disso, né? Deu errado a live, mas, né? Convenhamos, né? Eu estou meio que rabiscante aí, né? Como diz o LX, eu estou mais sumido que tudo Mas, a ideia da galera é ajudar, sabe? Ensinar a gente Eu, nesse vídeo ainda estava por poucas horas jogadas Estava no início do início, não sabia fazer quase nada no game Então, assim Dá para se notar uma certa inexperiência com alguns itens Até com movimentação do personagem, etc Mas, o que eu queria trazer para vocês é Que o servidor, ele te dá uma margem de aprendizado Para quem está iniciando desde hoje Que é um game que é muito difícil E também, a comunidade, ela te ajuda mesmo O pessoal, eles fazem questão de te ajudar, sabe? Eu vejo que eles não olham, por exemplo Se você já é velho, se é novo Se você quiser ajuda Tem várias pessoas que podem te ajudar O diferencial do servidor é o seguinte Ele trabalha com um whitelist, né? Que isso é uma permissão para poder logar, né? Você tem que informar o seu ID da PSN No caso, né? No Playstation 4 E aí, o setor, ele vai fazer a admissão de você Não serve, não sei, no meio de qual arquivo Mas ele faz Isso é muito rápido, muito intuitivo Tem um Discord que é totalmente interativo, tá? E se você tiver um bom diálogo no Discord Você vai evoluindo de nível E cada nível tem uma premiação, né? Do nível 1 ao 5 é uma premiação boa, né? Acho que o máximo é 20 mil E passou do nível 5, do 6 até o, sei lá qual É 5 mil por evolução E o que você faz com esses pontos Esse dinheiro que você ganha no servidor? Você pode ir na trade, né? Porque o servidor, ele possui uma trade Onde você, sobrevivente, pode Farmar itens Tem uma lista selecionada Você vai farmar itens E esses itens Tem valores próprios, né? Pra compra e venda É claro que quando eles compram Eles compram um valor bem abaixo do que eles vendem Porque se é pra questão de sobrevivência A venda tem que ser um valor até meio acima E eu concordo Acho que tá correto E pro jogo de sobrevivência com essa ideia Eu achei bacana Porque a maioria das vezes Se você for entrar no servidor oficial Cara, é tiro porrada de bomba Ou se você fizer um amigo Ele espera você tá bem luteado E você passa na frente Ele te dá um tiro nas costas Né? Quando você não encontra os jacarés, né? Os caras ficando no meio do mato Agachado ou deitado Esperando você passar pra te matar Pelas costas também Então assim Tem todas essas questões Também que devem ser observadas E não tendo PVP no mapa todo Dá uma certa tranquilidade pra você Procurar seus itens Lutear e etc Entendeu? Então É basicamente isso, galera Nós estamos montando um clã Né? São vários clãs Se você também estiver interessado E procurando um servidor bom Que tem uma boa comunidade Uma boa atividade Esse servidor é Tem alguns outros servidores A gente vai conhecendo Tem um de roleplay Que vai lançar Mas por enquanto O que mais me agradou É esse servidor aqui Vou continuar jogando nele Junto com os meninos Com leisão Eu vou deixar o canal do leisão Também na descrição Um parceiro que me apresentou Até me ensinando pra caramba Gente finíssima O canal dele está com 250 inscritos Se você estiver vendo esse vídeo Dá uma moral pra ele lá Também no ManoLX Dá uma moral pra eles São pessoas bacanas Meus amigos E é isso aí, galera Se você estiver assistindo Esse vídeo até aqui E aí tiver o interesse Vou deixar o Discord também Na descrição, tá? Aí você vai ter que entrar no Discord Fazer o WL lá Com o seu ID da PSN E aí Só fala a fala Que veio pelo bigjão Pelo leisão A gente está Todo mundo junto lá A gente está aí pra somar mesmo Tá, galera? E não se esqueça De deixar o seu like Se você não for inscrito No meu canalzinho aí, cara Se inscreva Me ajude aí Pra poder voltar Com esse canal Com tudo Deus abençoe Até a próxima E fui!